MEN Bora começar sim, Xiaomi Essa super live maravilhosa E você que vai chegando junto com a gente, sejam bem vindos Em mais uma transmissão E dessa vez O Homem da Farra Chegando pra tocar muito som pra você Que claro, sempre a realização do governo do estado do Pará E a fundação cultural, Xiaomi Bora tocar marcante Desse jeito Três, dois, um É o Big Show, DJ Bora lá! Chorar Vou fingir que ainda te tenho Pra não chorar Vou fingir que estamos juntos Pra não sofrer Pra não morrer Pra não morrer de amor Pra não sofrer Pra não morrer de amor Pra não chorar Vou fingir Vou fingir que ainda te tenho Pra não chorar Vou fingir que estamos juntos Pra não morrer de amor Pra não morrer Pra não morrer E o showbiz! Bora, showbiz! Para liberar os velhos das principais garotas! 3, 2, 3, 2, 1 Fico te esperando Eu mais linda Nunca digo que te amo Oh, bebê Chuva fina traz você Mas me afasta Fico sem se ver Na cruz da vontade Tempo te esquecer Oh, bebê Chuva fina traz você Trás da mesma luta Leva em próprio olhar Eu te amo 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 Sem você Não sei mais te ver Se eu ainda te amo Oh, bebê Eu te amo Eu te amo E me afasta você Eu te amo 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 Eu sinto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Zé Fersão, o show em mim. Aquele beijo doce que você me deu, um sentimento forte em mim nasceu. Pensei apenas ficar uma noite com você, mas você foi entrando e ficando no meu coração. Na tarde, Zé Alex, a canção dobrou, chato até ganhando, só que conquistou o meu coração. Na tarde, Zé Alex, a canção dobrou, chato até ganhando, só que conquistou o meu coração. Zé Alex, a canção dobrou, chato até ganhando, só que conquistou o meu coração. A exposição dobrou, chato até ganhando, só que conquistou o meu coração. É o pregação. Showman. A versão do livro e o pregação. O MENINO DO ESTADO DO PARAÍA FUNDAÇÃO CULTURAL Trazendo sempre o melhor pra você Hoje estou com o vazio dentro de mim Hoje estou, tão sozinha é o fim Meu amor, como eu vivo sem você Você me amou, me deu carinho e não te amei Samarki, te dá no peito Me perdoe, eu fui tola, meu amor Te machuquei, eu te feri e sofri Eu não vou mais, não pretendo, meu amor Eu te peço, não desista, é o nosso amor Me dá o seu amor, me diveta o Brasil Me conquistou com DJ Balmix No Matrix, junto eu vou Estou só, vem pra mim, me diveta o Brasil Meu amor, como DJ Balmix No Matrix, com você Eu amo você Ela está de volta A verdadeira marca do Melody Aquelas melhores as principais de Everson Vai chegando junto Daquele jeito pra você que está em casa Hoje estou, com o vazio dentro de mim Hoje estou, tão sozinha é o fim Show Meu amor, como DJ Balmix Chefe é sol Meu amor, eu sou vivo sem você Você me amou, me deu carinho e não te amei Me perdoe, eu fui dola, meu amor Te machuquei, eu te feri e sofri Eu não vou mais, não pretendo, meu amor Eu te peço, não desista É o nosso amor Vem me dar o seu amor, me diveta o Brasil Me conquistou com DJ Balmix No Matrix, junto eu vou Estou só, vem pra mim, me diveta o Brasil Meu amor, como DJ Balmix No Matrix, junto eu vou Amo você Amo você Amo você Pode chover O showman Mas você não ligou pros meus sentimentos Fiquei em busca de motivos pra te esquecer Aí Encontrei Minha felicidade em outros beijos E agora Agora Você sofre pedindo e quer que eu volte Eu te amo, te desejo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Eu te amo, te desejo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Pra cima, showman Vai de chover Banda Gênesis e Harrison Lemos A moral O que eu quis Mas você não ligou pros meus sentimentos Fiquei em busca de motivos pra te esquecer Encontrei minha felicidade em outros beijos Agora Você sofre pedindo e quer que eu volte Eu te amo, te desejo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Eu te amo, te desejo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Eu te amo, te desejo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar E agora? Agora é parte Será que ele não quer? Não te quero Quando eu sofri Você não ligou pra mim O Showman Por que você vai? Falar pra mim O que aconteceu, não sei Não vamos brigar Não arrisque o nosso amor Eu sei que ele não vai ter Mas se você for Uma coisa eu te digo Meu mundo Pode acabar por um segundo Pode acabar por um segundo O que eu só quero é ser feliz Pra onde você for Eu me ver também Chefe é só DJ Chefe é só Quero te perder Tem mais uma chance Eu te amo Não vai Não vai, não, não vai Só quero você Não vai, não, não vai Só tenho você Você não vai Falar pra mim O que aconteceu, não sei Não vai, não, não vai Não vai, não, não vai Eu sei que ele não vai ter Mas se você for Uma coisa eu te digo Meu mundo Pode acabar por um segundo Pode acabar por um segundo Só quero é ser feliz Pra onde você for Eu me ver também Descobri Descobri Meus abraços Não quero te perder Tem mais uma chance Eu te amo Não vai, não, não vai Só quero você Você não vai, não, não vai Só tenho você O que você vai Você vai falar pra mim O que aconteceu Nós não vamos cuidar Corre-se com o nosso amor Eu sei que ele não vai ter D.J. Jefferson A energia do sucesso O show Corre-se com o nosso amor Faça alguma coisa Pelo bem do nosso amor Aquela Marquinhos O Marquinhos O Marquinhos Já pensou Ativa no coração Dessa saudade Quero você junto de mim Preciso tanto te encontrar E com um beijo te pedir Não, não me deixe Outra vez No cair da noite Também penso em você No frio da madrugada O teu rosto O meio do estalho do Paraíba Fundação Cultural Jefferson Fazendo sempre diferente O show vem desse jeito Chegando pra você Com muita marcante Longe E bate forte Meu gosto O show vem desse jeito Se eu não aguento te perder Eu preciso te encontrar De qualquer jeito Só por uma noite Só por uma Aquela noite O Marquinhos 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 A magia e a emoção Uma flor da pele Faça alguma coisa Pelo bem Do nosso amor Pra tirar meu coração Dessa saudade O que você quer, baby? Quero você junto de mim É, baby Preciso tanto te encontrar Com um beijo te pedir Não me deixe Uma vez O show Sou menda Também penso em você No frio da madrugada O teu rosto Posso ver E no calor Dessa emoção Como romance de TV Vem, bebê! Vem perto de mim Vem, 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 vem Vem, bate forte O meu coração O show Man Vou roubar Você pra mim Nosso amor estranho Não vai ter um fim E vou te amar Te seduzir Brigar com a saudade Pra você não ir Vou roubar Você pra mim O homem da farra Nosso amor estranho Não vai ter um fim E vou te amar Te seduzir Brigar com a saudade Pra você não ir Vou roubar Você pra mim Nosso amor estranho Não vai ter um fim Desse jeito Eu não posso te perder Eu preciso te encontrar De qualquer jeito Só O show Man De J Jefferson E agora Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem Do Tupinambá Treino e terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar DJ Dinho DJ Dinho Com o altar sonoro DJ Dinho DJ DJ Mais acima da galera DJ Jefferson Manda beijo Sempre a realização do governo Do Estado do Pará E a fundação cultural Show A história eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais DJ Dinho Com o altar sonoro DJ Dinho Vai pra cima da galera So So Man Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho É demais A tribo vem Do Tupinambá Treino e terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar DJ Dinho Jefferson Sonoro DJ Dinho Vai pra cima da galera Tocar E DJ Dinho Dinho Vai da boca Sou o altar Pra cima da galera Yes, CJ! Jornal da Manhã 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 Legenda Adriana Zanotto